A mulher virou para a joia e disse Ela maldiçoa-se Deus e morre Olha para vocês mesmo Só que Jó virou para ela e disse Poxa, recebeis os bens de Deus E se alegrar E o mal tu não queres aceitar Ele estava dizendo assim, olha Você tem que receber tanto o bem Como o mal também de Deus Porque você não vai ter só o bem, não Vai ter o bem, vai ter o mal também Ele estava dizendo assim, oh Hoje você pode estar na modança Mas amanhã você pode estar também na prova Seria bom se fosse só a bonança, né irmãos? Só que muitas das vezes a bonança Ela afasta nós da presença de Deus E até mesmo de Deus Porque quando nós estamos na bonança, irmãos Nós sossegamos Nós recuamos E quando nós estamos passando prova Nós chegamos mais próximo de Deus Porque nós oramos mais Nós perdemos mais Nós cruzaremos mais Por que, irmão? Porque a luta faz isso por nós Aleluia, Jesus Santo e exaltado é de seu nome Você quer aproximar de Deus Mais de Deus? É quando você está passando luta Talvez você brinca Talvez você discute Talvez você fala mal de Deus Mas é essa hora Que Ele está próximo de você Aleluia, Jesus A Bíblia fala que os amigos, irmãos Olha, eu vejo a história de Jó E eu vejo algo assim que eu não entendo Porque a Bíblia fala Que havia muitas pessoas Que trabalhavam para Jó Só que a Bíblia não fala Onde que eles estão, não Preste bem atenção Você quer saber quem é seu amigo? É quando você está na prova Porque quando você está bem Você tem muitos amigos Você tem amigo que bate nas suas forças Você tem amigo que chama você de colega Chama você de irmão Ei, menina Até te abraça Você quer saber quem é seu amigo? É quando você está em um fracasso Quem está do seu lado Quem te ajuda Quem conversa com você Esses que são seus amigos? Esses que são seus amigos Preste bem atenção O homem que tinha pessoas Que trabalhavam para ele Sobrou somente a sua Mulher Sua esposa Somente ela que estava do lado dele Preste bem atenção nessa palavra Enquanto você tem Você tem a vida Tem muitos do seu lado Quando você cai no fracasso Você vai ver que minha senhora É verdade Jesus A Bíblia relata que vieram os amigos de Jó 3 Poxa Se o homem era um dos mais ricos do Oriente Tinha fazenda Tinha carne Tinha isso Tinha aquilo Poxa Agora apareceu quantos amigos? 3 Só 3 amigos Mas será que esses amigos vieram Para te consolar Para abraçar a ele Para ajudar a ele? Existem amigos Que muitas das vezes Eles não vêm Para te ajudar Mas vêm para te criticar Para falar mal da sua vida Ah, Jó da si Na certa Estava pecando contra Deus Por isso que eles caíam Desse jeito aí Isso é cobrança de Deus Porque a pessoa é assim Vem, irmãos Quando vê o outro do Oriente Olha, irmão Até dentro da igreja São os primeiros a falar Sabe o que é isso aí? Isso é Deus que está cobrando dele É Deus que está cobrando dela Para te ter atenção Amigo nosso Amigo nosso Amigo nosso É Deus Porque ele sempre vai estar Do teu lado Tanto na bondança Como também na sua prova Os seus amigos Irmãos Eles não foram para ajudar Eles foram para criticar Muitas das vezes Não tem pessoas Que vão para criticar Aconteceu isso? É porque esse povo aí Peca contra Deus Os fascistas fazem aquilo Irmão Nunca Que a gente abre a boca Muitas das vezes Para ajudar aquela pessoa Que muitas das vezes Estava em caída Estava em enferma A Bíblia fala Que eles falaram Mas se você olhar A história E a narração Da palavra Escrita No escritor Que escreveu O livro de Jó Você vai ver que Deus chegou A um certo ponto Que ele não aguentou Jó Aleluia A palavra Calaxé Chegou a um ponto Que ele falou Ele desceu Para falar com Jó Que Deus maravilhoso E perguntou para Jó Jó Aonde você estava Quando eu estava Criando O mundo É Deus Maravilhoso Nem na barriga Da tua mãe Tu não estava É Deus A obra É Deus Glória Irmãos Preste bem atenção Glória Se você está aqui hoje É porque Deus escolheu você No bem E a tua mãe Para te dar Você A vitória Glória 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 Aleluia Não adianta murmurar Não Igreja Não adianta não O deserto Só vai acabar Quando parar De murmurar É verdade Se você olhar A narração Chegar No livro De Jó 42 Diz No cabeçado Deus Muda A história De Jó Glória Deus Está dizendo Que vai mudar A história Da tua vida Nesta noite Amém Glória Glória Deus Deus Está falando Que vai mudar A história Da tua vida Nesta noite Amém Deus Restitui Tudo 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 Levanta a sua mão Porque eu quero Profetizar Na tua vida Tudo aquilo que Satanás De roubou Tudo aquilo que Satanás Acabou Na tua vida Eu quero dizer Para você Eu quero Profetizar Na tua vida Nesta noite Deus Irá mudar A história Da tua vida Deus Vai restituir Tudo aquilo Que Satanás De roubou Ele vai ter De devolver Em dobro Deus Deus vai trazer De novo A alegria É Deus Quantos Alô A obra 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 Quantos Que já Não sorri mais É Deus Perdeu a essência Porque tem luta Que tira a essência Da alegria É verdade Que é neve Aço Ou Antiocaio É Deus Tem luta Que arrega De nós A alegria Mas Deus Está falando Aqui nesta noite Que ele está trazendo De novo A essência Amando Nada Show Decai A essência Da alegria Deus está trazendo Para a tua vida Nesta noite Você Irá A vontade A sorrir De nós Deus Deus Está trazendo A essência Da alegria Quando as pessoas Que já Não sorri mais Ele tirou O seu Sorriso Ele tirou A essência Da alegria Da tua vida Tirou Mas ele vai ter Que devolver Ele vai ter Que devolver A sua alegria A sua paz A sua saúde Ele vai ter Que devolver Tudo aquilo Que ele te tomou Deus agora Muda O cativeiro Te Joga Paga a pessoa Do seu lado Em Deus Vai usar Os seus inimigos Para te abençoar Aqueles que Aqueles que Falou Mal Da tua Vida Aqueles que Se levantou Contra A tua Vida Aquele Que tirou O seu Sorriso Vai ter Que voltar E vai Ter Que humilhar E vai Ter Que te Abençoar Glória a Deus 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 Deus muda O cativeiro De Jó Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus agora faz os seus Amigos Fala amigo Porque Jó tinha amigo Só que eles viraram inimigo Quando Jó Caiu no fracasso Mas mesmo assim Eles continuaram Sendo Amigos 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 É Vinha amigo Que assim Só que eles Teve Eles Teve Que voltar Eles Teve Que humilhar Deus Permitiu Que eles Caíssem Na Enfermidade De Deus E Deus A nós Sim Jó Agora é a sua vez Se você orar Eu vou abençoar E vou curar Se você não orar Eu não vou curar De Deus Preste bem atenção Mesmo na luta Mesmo No fracasso Deus Cuida De você Deus Vai cuidar De você A vida Amar Amar Então eram princesas, né irmão? Preste bem atenção, seus filhos serão os mais bonitos no Oriente. Porque foi o Senhor que te viu. Você não vai morrer nesta luta, não. Porque Deus nesta noite está mudando o seu cativeiro. E esta noite grata-me, irmão! Exaltado pelo seu nome, Jesus. Aleluia! Deus está mudando o seu cativeiro. Obrigado, meu Deus! Eles vão ter que, ó, bater mal. Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá, vamos, Senhor! O agir de Deus é lindo! Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amadas, mas o fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus te mostra como a força. Aleluia! Maravilha! O agir de Deus é lindo! Deus vai te levantar nas cintas e no pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te ressaltar Quem te vê assim falar Ele é mesmo escolhido Aleluia! Vai cumprir tudo que vai cumprir tudo que tem te prometido Aleluia! Ele vai cumprir tudo que tem te prometido Irmãos, quem te viu na cinza Vai ter que ver você de pé Quem te viu você chorando Vai ter que te ver sorrindo Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ei Deus, eu te amo! Brancão da Galileia! Paga a pessoa do seu lado! Esta luta! Nesta noite! Nesta noite! Vai parar! Vai parar! Porque o Senhor O Senhor! Está mandando! A tempestade! Tempestade! Parar! Parar! E o nome dele será noivo! Fica! Fica de pé! Fica de pé! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos! Deus! Deus! Está me dizendo! Nabla cancho! Nabla cancho! Deus! Nesta noite! Está dizendo! Para mim! Que a tempestade! Está passando! Aleluia! 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 Santo e exaltado É o seu nome, Senhor Deus Todo-Moderoso Toda a minha vida Temos as mãos pra cá Vamos orar Deus Daqui, ó Pai Essas portas Daqui essa chave Ó Deus Vai arrepentendo agora todo o mal Vai arrepentendo agora Toda a obra do diabo É com eles, ó Pai A vitória Ó Deus amado Arrepente agora Toda a enfermidade Todo o mal Apazigo agora A tempestade Na vida dessas pessoas Visita até os lares Visita até os filhos e as tuas filhas Dê a tua bênção, dê a tua vitória Ó Senhor Deus de Israel Amar o valente E dá pra eles a bênção E a vitória Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo De Deus Bate palmas Eu posso acertar Já estou quase terminando Estou quase terminando Viu, viu igreja Viu, igreja Em nome de Jesus Cristo Já estou quase terminando Andará Aleluia Pede bem atenção Nesta noite Aleluia Ele está dizendo Desta forma Aquetai o teu coração É Deus Porque eu sou o Senhor Glória a Deus Que muda a história Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Somente aqueta o teu coração E tu verás que eu sou o Senhor Na tua vida Glória a Deus Toma a minha voz Tem que atentar Pra Jesus Trabalhar Glória a Deus Tem que descansar Não tem como Jesus Trabalhar Num coração Com ansiedade Preocupado Não adianta Tem que descansar É verdade E o Senhor está falando assim Senhor Aquetai o teu coração Glória a Deus Aleluia E verás que eu sou o Senhor Na tua vida Glória a Deus Ele vai te dar a vitória Pode tomar posse Dessa vitória Tem mais duas pessoas Glória a Deus Irmãos Prestem bem atenção Quando eu chego Numa igreja Que O irmão fala Em cima do altar E nós somos o primeiro A levantar a mão Sabe o que eu posso ter Porque eu preciso Da minha vitória Aleluia Muitas das vezes Nós temos vergonhas De levantar a mão Muitas das vezes A bênção é pra gente Aleluia Aí você não quer levantar a mão Aleluia Aí o anjo passa perto Você entrega 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 Deitado lá Toma posse Na vitória Toma posse Tem mais uma pessoa Palavra Pode bater palmas Prestem bem atenção O que eu vou dizer aqui O Senhor Mandava dizer aqui Pra seis pessoas Prestem bem atenção Ainda é te amo Você vai cantar o hino da vitória Você vai cantar o hino da vitória Ainda é te amo Aleluia Seis pessoas Toma posse Nessa vitória Toma posse Você vai cantar o hino da vitória Aí mete ano Perce bem atenção Glória a Deus Aleluia Ainda este ano Você vai cantar o hino da vitória Glória a Deus O Senhor está falando Não preocupa Lá atrás Você vai cantar o hino da vitória Bate palma e glorifique a Deus Aleluia Aleluia Olha o Senhor está falando Que está dando um livramento Para duas crianças Meu Deus Duas crianças Jesus está dando um livramento Para duas crianças Uma Toma a voz Aleluia Cuidado com essa criança O inimigo tem fúria da vida dessa criança Eu vi essa criança caindo Ia descer O degal E eu via ele Passando por cima Mas Deus está dando um livramento Jesus está Visitando A sua vida Eu vejo um grande livramento A labrachéria A garábia O grande livramento Que o Senhor está dando nessa noite Pode tomar posse A sua vida De hoje Não se acertar Não se acertar Para dar uma voz A de mais Palmas A de mais A de mais Vamos ficar de pé Irmão Orar Aleluia Eu Quero parar Orar de sete Amém 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 Jesus Deus está abençoando vidas aqui nessa noite Aleluia 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 Amém Glória Que o Senhor andava dizer para você desta forma Que não é para você preocupar E É para você continuar no ar buscando e você vai ver o nome dele ser glorificado através da tua vida meu Deus está dizendo que está visitando a tua casa porque eu vejo tu passando por uma situação e eu vejo o medo alambra xébia calabandará o medo tentando até mesmo entrar nesse coração mas Deus está falando assim que ele cuida de você aleluia Deus e cuida também da tua família aleluia ele cuida de você e cuida dos seus filhos também calabandará porque eu vejo o Senhor nesta noite visitando um dos seus filhos nesta noite e dando a grande vitória nesta noite pode tomar posse aleluia Deus aleluia Deus aleluia Deus aleluia Deus amém amém eu quero orar para uma pessoa aqui no final o Senhor está me dando e mostrando uma dor de cabeça forte estranho tudo é né mas Deus eu creio que ele vai te dar a vitória levanta a tua mão do céu vamos agradecer a Deus Deus queremos agradecer o Senhor por essa oportunidade nos leva em paz debaixo da onipotente mão do Senhor nos guarda nos livra Senhor de todo o mal vai nos dar um fim de semana de nossa família guarda nossos filhos em nome de Jesus eu te peço e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito do Santo de Deus de um amor de Deus a doce consolação do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que permaneça hoje para todos e todos dizem a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor e a paz aleluia Deus mas meu coração não ouviço a todos a paz e a paz oh glória eu creio não recebo aleluia em nome de Jesus o Senhor Deus Obrigado.